Eu sou Flávia Lacerda, diretora de pós-graduação e pesquisas do Instituto. Essa é a primeira pós-graduação que estamos realizando totalmente à distância. Então, gostaria de agradecer a todos os envolvidos com esse projeto, aos nossos coordenadores, acadêmicos, pedagógicos, executivos, toda a equipe, aos nossos professores. Eu aproveito para saudar os aqui presentes, Leonardo Secchi, Paulo Januzzi, Fernando Filgueiras e Marco Smortoni. É uma honra tê-los no nosso corpo docente. Gostaria também de cumprimentar o ministro do TCU, André Luiz de Carvalho, que é aluno da pós-graduação, em nome de quem eu cumprimento a todos os alunos do TCU. E também é o excelentíssimo senhor conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, Severiano de Aguiar. Em nome de quem eu cumprimento a todos aqueles alunos que vieram de parcerias que realizamos com o Instituto Rui Barbosa, para atender aos tribunais de contas estaduais e municipais. E aos alunos da Controladoria Geral da União. Sejam todos muito bem-vindos a essa pós-graduação. Nós faremos um debate com os professores, mediado pela professora Renata Passos, que é a nossa coordenadora acadêmica. Mas antes de passar o debate, eu passo a palavra ao Fábio Granja, que é o diretor-geral do Instituto Cezer Delo Correia. E depois ao Júnior Zarifa, que é o coordenador-geral de controle externo de políticas públicas do TCU. Antes, eu peço apenas que os alunos permaneçam após o debate, para que a gente possa passar algumas orientações gerais. Fábio. Obrigado, Flávia. Boas-vindas a todos. Nosso Instituto Cezer Delo Correia, é um grande prazer poder dar início a mais uma turma de pós-graduação. O Tribunal sempre foi reconhecido pela excelência dos seus quadros. E isso, em especial, em 2013, se defrontou com um desafio novo. As nossas unidades, em 2013, passaram a ser concentradas em temas específicos. Então, a partir de 2013, nós passamos a ter uma secretaria de fiscalização na área de saúde, na área de previdência, na área de trabalho, na área de segurança, de infraestrutura. Claro que algumas das nossas unidades já vinham nessa trajetória, mas isso passou a ser a regra para todas as nossas unidades. Então, nesse sentido, a pós-graduação passou a ser, não apenas uma oportunidade que nós já vínhamos desenvolvendo, mas como uma necessidade, realmente, para especializar esse corpo técnico. Então, daí surgiu o segundo desafio. Como transformar essas nossas pós-graduações em algo que seja realmente útil para o auditor. O auditor não precisa só de conhecimento, ele precisa de ferramentas para poder avaliar a política pública. E esse foi um desafio que a gente comprou desde o início e tem se mostrado muito exitoso. Já tivemos centenas de colegas formados nas nossas pós, e isso tem sido, para o tribunal, cada vez mais um alavancador das nossas entregas, como realmente queremos que passemos a ser reconhecidos, como alavancadores, potencializadores das políticas públicas, na administração pública, e não apenas como os controladores dos recursos. A gente quer ter, sim, uma posição realmente de contribuição real para as políticas públicas. E aí surgiu o segundo desafio. E agora? Como é que a gente vai transformar essa pós, que já vinha sendo muito exitosa, em EAD? E aí agradeço a equipe da Flávia e do Clemes, em nome de todos que participaram, da Renata e de todos os professores, que aceitaram esse desafio. Os június também, que foi desde o início um apoiador nosso nesse processo. E transformamos essa nossa pós presencial em EAD, em tempo recorde. Foi um esforço muito grande. Agradeço demais aos professores, que também puderam contribuir de forma decisiva para esse processo. E que, na verdade, tudo se torna oportunidade. Porque, com essa pós, nós conseguimos agora, realmente, uma coisa que nós sempre desejamos, que foi integrar o sistema de controle. Então, essa pós, hoje, ela é já um exemplo de sucesso, de integração. Temos participantes, temos dez participantes de tribunais de contas, de estados e municípios. Temos a participação de colegas da CGU. Então, o conhecimento que vocês trazem para essa pós, junto com o conhecimento dos professores, e a experiência prática de vocês, vai ser, realmente, o diferencial desse curso. Agradeço demais também ao nosso ministro André Luiz, que é um estudioso do assunto. O nosso conselheiro, Castro Andrade, que também é um estudioso do assunto. E tem certeza que essa pós vai entrar na história como, talvez, uma das que teve um corpo técnico e um corpo de docentes, de discentes, dos mais especializados. Fico muito feliz com isso. E queria que vocês se sentissem, desde esse momento agora, dentro do ISC. Seja virtualmente, ou se em algum momento a gente puder fazer alguma reunião presencial, que vocês se sintam, a partir de agora, como se fossem, realmente, parte do nosso grupo, que vocês realmente são. Obrigado, Flávio. Obrigado a todos. E devolvo a palavra para você. Agora, eu chamo o coordenador-geral de controle de cernos e políticas públicas, Júnior Zarifa. Obrigado, Flávia. Obrigado, Fábio. Bom dia a todos. Gostaria de saudar todos os alunos desse curso de pós-graduação, nessa aula inaugural. Parabenizar aí o Instituto Cezé Telo Correia, na pessoa do Fábio e da Flávia, por terem conseguido alinhar os esforços para concretizar essa experiência à distância. saudar todos os alunos, todos os professores. E, já de cara, tenho certeza que esse será um curso muito bom e muito proveitoso. mas, realmente, em tempos de pandemia, muitas coisas ruins acontecem, mas alguns frutos bons também acontecem. Então, eu acho que é possível que essa iniciativa não tivesse se concretizado no curto prazo, se não estivesse vivendo um momento tão atípico de incertezas e de adversidades e dificuldades. Então, eu acho que a gente precisa aproveitar bastante essa oportunidade que nós tivemos. E essa iniciativa vai proporcionar uma democratização maior das iniciativas do UISC também, sobretudo da pós-graduação. Os colegas que estão mais distantes têm muita dificuldade de fazer o curso desse nível presencial por conta dos deslocamentos e os custos são altíssimos para poder desenvolver módulos presenciais em todos os estados da federação. Então, eu acho que esse é um marco, essa iniciativa, para a história do Instituto Sistema de Correia, do Tribunal de Contas da União também, fruto de toda essa parceria. No tocante à Coordenação Geral de Controle Externo de Políticas Públicas, foi também um avanço muito grande. Nós fizemos uma parceria muito próxima para compreender a necessidade das nossas secretarias, que estão dedicadas a avaliar as políticas públicas, do ponto de vista mais prático. Avançar um pouco esse aspecto teórico, que é muito difícil, às vezes, de utilizar como ferramentas de controle externo. Então, esse curso, essa modulação do curso, aconteceu em um momento que, para que o curso tivesse uma visão mais prática, foi mapeado a necessidade de capacitação dos auditores, do Tribunal de Contas da União e de outros públicos também, junto com o desenvolvimento de uma trilha de profissionalização, de auditores. Então, eu acho que isso enriqueceu muito todo o currículo e o conteúdo também do curso. E os senhores vão ver que tem muitas características práticas e operacionais imediatas para o curso. É importante que a gente se capacite nessas ferramentas, nesses meios teóricos, porque o nosso país ainda está muito incipiente na elaboração de políticas públicas, quanto mais na parte da execução e na parte de avaliação dos resultados. Então, o nosso foco aqui é que a gente possa encontrar meios de avaliar, desde a elaboração das políticas públicas, se elas realmente são baseadas em evidências, se são oportunas, são necessárias, são econômicas, podem ser eficientes. Pensando, inclusive, na possibilidade de medir os resultados. Então, durante a execução também, que possam medir os resultados com indicadores. Também, desde a elaboração, identificar a possibilidade de os aspectos relacionados à governança das políticas públicas, que são imprescindíveis para que elas alcancem os resultados. Se existem lacunas na execução dessas políticas públicas, se existem sobreposições, se existem duplicidade de ações. E isso, na verdade, o reflexo desse curso também é fruto de muitas evidências que foram colhidas em trabalhos que o tribunal realizou na aplicação do referencial de políticas públicas que foi desenvolvido junto com a OCDE. Então, esse curso, ele representa o que tem de mais atual dos resultados da atuação no tribunal também. E quanto ao resultado de políticas públicas, também vai permitir que a gente identifique eventuais ineficiências, lacunas de indicadores, nas formas de medição das políticas públicas, que possam permitir redirecionar, reavaliar os rumos e poder integrar também os planejamentos setoriais e que a gente consiga entender onde se encaixa cada política no papel do Estado como um todo. Nesse sentido, o tribunal, no momento, tem, em parceria com o CDE, é o projeto Integrar, que ele também está, foi desenvolvido junto com os tribunais de contas dos Estados, a Triconta, a Frente disso, o IBE também, junto com o Tribunal de Contas da União e a participação do ISC, para avaliar, desenvolvimento de um referencial para avaliação de políticas públicas multinível. O que significa isso? Nós sabemos que muitas políticas públicas não se exaurem no âmbito da União, que abrange a competência do Tribunal de Contas da União, com políticas de educação e saúde, que elas acabam se complementando ou realmente se completando nos Estados e nos municípios. Então, é importante que em todas as esferas, todos os atores tenham essa percepção finalística e se comprometer com o resultado final. Então, para que isso possa acontecer, vai ser importante integrar os planejamentos, integrar as atuações, tanto dos órgãos da União, quanto dos órgãos de fiscalização, órgãos de controle, CGU, TCU, Ministério Público, quanto os órgãos estaduais e federais, para que isso, para que a gente possa ter efetividade. E o desenvolvimento desse referencial em conjunto busca esse objetivo, para que nós tenhamos esse foco do que é relevante, o que é impactante, o que é urgente, o que a sociedade clama para que o tribunal, os órgãos de fiscalização possam atuar como consultores, como orientadores, para proporcionar que o executivo consiga ter mais eficiência e transparência com relação à execução dessas políticas que têm um caráter multinível. Eu queria agradecer o convite para estar aqui. É realmente uma honra e um privilégio muito grande. Esse momento, eu considero um momento histórico na história do tribunal, na história do nosso país. e uma grande oportunidade também para que nós possamos nos aproximar mais, compreender a realidade que, em todo o país, então, aproveitem bastante esse curso para trazer essas realidades, porque esse curso, ele é muito mais pulverizado, muito mais multidimensional. Então, eu tenho certeza que será um curso muito rico, que vai trazer experiências e trazer insights para que a gente possa expandir essa experiência com muito mais riqueza nas próximas pós-graduações e expandir também para outras experiências do Instituto César Velo Correio, possa também expandir para outros órgãos, como o próprio IBE, que não é para os tribunais de contas, outros órgãos de administração pública, de capacitação. Então, aproveitem bastante, cobrem bastante dos professores que são de altíssimo nível para que eles transmitam esse mais seleto conhecimento para vocês e vocês tenham uma boa interlocução, contem com a coordenação de controle externo de políticas públicas para que nós estejamos presentes para aprender também com essa experiência e possamos apoiar sempre e participar com vocês. Então, eu desejo a todos vocês uma excelente aula inaugural, um excelente debate e um curso muito proveitoso, muito profícuo, que eu já tenho certeza que esses resultados serão excelentes. Muito obrigado, um bom dia a todos e um bom curso. muito obrigado, Júnior, pelo pronunciamento, obrigado, Fábio, também. E agora eu passo a palavra à Renata Passos, que é a coordenadora acadêmica do curso, e ela vai conduzir esse debate com os professores. Renata. Obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos, especialmente dos professores que, muito gratamente, aceitaram o nosso convite para estar aqui. a partir desse momento, a gente vai ter a oportunidade de ter um primeiro contato com eles, ouvir um pouquinho da experiência deles. Eu vou começar apresentando para vocês o professor Bernardo Seck. Ele estuda políticas públicas e pratica há mais de 20 anos. É doutor em ciência política pela Universidade de Milão, pós-doutor em políticas públicas pela Universidade de Uesca, em Madison, nos Estados Unidos. E hoje ele é professor de graduação, mestrado, doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, eu queria agradecer a presença dele e pedir para ele falar para a gente, já começando a entrar no clima do curso, a grande pergunta, o que são políticas públicas? Parece algo simples de responder, mas nem sempre é. O que são políticas públicas? Como elas são formuladas? E quais são os grandes desafios das políticas públicas aqui no Brasil? vou passar então a palavra para o professor Leonardo, ele vai ter em torno de 10 a 15 minutos para estar explanando, tentando responder de uma forma bem resumida esse contexto para a gente e depois a gente vai começar a ouvir os outros professores. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Renata. É uma grande satisfação estar aqui junto com vocês. Eu quero comentar o Fábio Granja, o Júnior, a Flávia, agradecer mesmo o convite da Renata e o acompanhamento do Flávio Pompeu que foram fundamentais para a gente poder participar desse curso. Então, realmente, eu acho que todos vocês falaram de estar honrado, de realmente um momento histórico. De minha parte, também estou muito honrado de estar aqui com esse corpo docente e discente extremamente qualificado. Eu queria também cumprimentar meus colegas, professores, o Marcos Montorni, o Paulo Januzzi, o Fernando Filgueiras, que são pessoas que a gente acompanha a ler. É uma grande honra para mim também fazer parte dessa bancada de professores, Renata, que vocês conseguiram alinhar de uma maneira bastante hábil, rápida e bastante competente. Então, a minha participação no curso vai ser realmente com relação aos aspectos conceituais e os fundamentos da análise e da avaliação de políticas públicas. E o que a gente vai falar sobre isso? Pegando a pergunta da Renata, o que são políticas públicas? Na verdade, se a gente for ver o campo da política pública, ele existe há 70 anos. Nasceu em 1951 com o Harold Lasso, e ele traz um novo campo do conhecimento, como a economia nasceu com o Adam Smith, depois a psicologia nasce, psicoanálise com a Freud, enfim, a administração com o Taylor, tantos campos do conhecimento têm nascimento, esse campo do conhecimento das políticas públicas é bastante recente. Se pensar que são apenas 70 anos e no Brasil a gente tem acumulado conhecimento de políticas públicas a partir da década de 80. Então, eu poderia dizer para ti, Renata, e eu acho para todos compartilhar a ideia de política pública num sentido bastante amplo e abstrato como diretrizes voltadas para a resolução de problemas públicos. Então, se a gente pensar em palavra policy em inglês, a tradução que a gente pode trazer para o português é diretriz. Então, a ciência das políticas públicas, de acordo com o nosso querido Lasso, que inclusive eu trouxe aqui o livro original lá de 51 deles do Lerner e do Lasso que inaugura esse campo com uma ciência das diretrizes voltada para a resolução de problemas públicos. Então, uma diretriz ela pode ser desde uma lei que é quase que você instrumentaliza isso, o conceito de política pública como se fosse um conceito mais etéreo, abstrato, mas que você pode fazer uma objetivação disso, superacionalização disso através de instrumentos muito concretos, que a gente chama de instrumentos de políticas públicas. Então, o principal instrumento que a gente conhece, que eu acho que o Brasil, todos os países de origem de civil law, a gente tem um relacionamento de política pública muito com o significado de legislação, política nacional de reduzidos sólidos, ou então o estatuto do desarmamento e assim porém, são políticas públicas ou o SUS ou o programa de saúde da família, né? Mas também, além da legislação, a gente pode trazer vários outros conceitos que operacionalizam a política pública como campanhas, como programas, projetos, prêmios, impostos, taxas, enfim, o rol de caixa de ferramentas de políticas públicas é muito grande, né? E os atores que fazem políticas públicas também são muito grandes, pensando nesse conceito de ciência das diretrizes, né? Então, desde um nível mais abstrato, nacional, até num nível bem concreto, organizacional, operacional, municipal, que também faz política pública, né? E passando por vários órgãos, né? Do executivo, legislativo, inclusive o judiciário e o ministério público, a gente pode depois debater com relação a essa capacidade de fazer política pública ou de dar diretrizes para que as políticas públicas sejam formuladas, que a gente também chama isso de política constitutiva, né? Então, esse é o conceito que a gente traz aí da ciência das políticas públicas, que é uma ciência internacional, como qualquer outra ciência, não é uma ciência tupiniquim, é uma ciência realmente internacional e a gente já amadureceu alguns conceitos, amadureceu sociedades científicas, congressos na área de políticas públicas, temos o International Conference Policy, revistas na área de Policy Studies, Policy Research, são várias, vamos dizer assim, comunidades epistêmicas em formação e o Brasil também tem formado isso desde a década de 80, né? Acho que o principal desafio, Renata, eu acho que a Renata me provoca para falar diretamente com quem trabalha com isso, quem trabalha com o controle de políticas públicas, né? Eu acho que o principal desafio que a gente tem hoje é fazer com que essa ponte, ela seja construída, né? entre quem está produzindo conhecimento de política pública do ponto de vista de uma ciência social aplicada, instrumental, ferramental e aplicação, né? Eu acho que a gente está num contexto excepcional, que é o conceito do Tribunal de Contas da União, dos Tribunais de Contas Estaduais, que em geral são os corpos burocráticos mais bem capacitados ou entre os mais bem capacitados da nossa estrutura estatal, né? Agora, como fazer com que isso chegue lá na ponta, né? Ferramentas de análise de política pública, ou seja, de preparação do processo decisório com mais racionalidade, com evidência, com dado, com big data, com inteligência artificial, mas também com participação social, a questão da legitimidade de construção da política pública, mas também no momento da implementação e avaliação da política pública, né? Então, fechar o ciclo inteiro de política pública, menos pautado no achismo, na imitação, no autointeresse, mas mais pautado em evidências e dados, né? E acredito que nesse sentido, eu reforço, eu acho que, a relevância desse curso é a capacidade de vocês também serem protagonistas de inspiração de novas ferramentas, né? Então, a partir do momento que vocês, Tribunal de Conta e Implemento, outros Tribunais de Contas Estaduais estão espiando o que o Tribunal de Contas da União está fazendo e replica isso. E isso impõe sobre os municípios, impõe sobre os governos estaduais também novos critérios. Só pensar, por exemplo, a construção de marcos lógicos para a formulação de política pública, que são requisitos depois para a avaliação de política pública, ou no design, no desenho de como fazer a comunicação de relatórios de análise ou relatórios de controle de maneira mais amigável, mais compreensível e mais próxima ao público, faz com que haja realmente uma onda de mimetismo do ponto de vista do Tribunal de Contas para os tribunais e para os legislativos também e para o Poder Executivo. Então, acho que é fundamental esse curso e a gente realmente trazer essa interconexão entre a teoria e a prática. Acho que isso aí que foi bastante destacado, de que o perfil dos docentes é um perfil prático, um perfil de pessoas que já arregaçaram e arregaçam as mãos, mas que também podem estar antenados nos desenvolvimentos teóricos, metodológicos que estão acontecendo em vários lugares do mundo. Então, acho que esse é o principal papel aqui. O meu papel, pessoal, vai ser fazer uma terraplanagem conceitual inicial, então, realmente, eu vou entrar com a questão de conceituação de política pública dos atores, instituições, fazer meio que um nivelamento disso, depois entrar nos fundamentos da análise e da avaliação de políticas públicas para daí deixar o palco bonitinho aí para o nosso querido Marcos, para o Paulo Januz e para o Fernando Filgueiras, eles darem bastante informação com relação aos instrumentos. Eu também vou trazer alguns instrumentos, vou trazer a questão de análise de política pública e os fundamentos da avaliação, os dois tópicos, o segundo e terceiro tópico, mas, realmente, o meu papel vai ser trazer bastante essa questão conceitual para que a gente saia um pouquinho do elemento operativo do nosso dia a dia do trabalho e pense um pouquinho além disso, numa lógica mais intersotorial, mas também interorganizacional e no sentido de que o conceito de política pública ele é multifacetado, então trazer um pouco essa complexidade, os fundamentos, a linguagem para que todo mundo possa depois aproveitar com bastante proveito os cursos também da parte instrumental de avaliação, de controle e assim por diante. De novo, eu agradeço, tinha até feito uma apresentação aqui, mas eu acho que a gente conseguiu dialogar, eu acho que eu fico também à disposição, quero ouvir os demais e escutar os colegas discentes também. Obrigada, professor. Algumas das questões que você coloca, o desafio de trazer a teoria para a prática, de usar, de fato, evidências para embasar a formulação de políticas públicas, a questão do desenho da política, de ter um marco lógico bem estruturado, o desafio de fazer isso, é algo realmente que o Brasil precisa ainda aprimorar. A técnica existe, os conhecimentos existem, mas a dificuldade é justamente trazer essa teoria para a aplicação do dia a dia dos formuladores de políticas públicas. Queria agora passar a palavra da oportunidade para o professor Fernando Filgueiras comentar acerca disso. Para quem não o conhece, ele é doutor em ciência política pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, professor da Escola de Políticas Públicas e Governo da Fundação Getúlio Aguagas. Ele foi diretor de pesquisa de pós-graduação da ENAP e da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. Seja muito bem-vindo, professor Fernando Filgueiras. E eu queria justamente trazer essa pergunta aí para você. Quais são esses desafios que a gente tem de trazer para trás esses conhecimentos? Você tem bastante experiência aí lá dentro da ENAP na tentativa do governo de aprimorar as políticas públicas. Acompanhou aí nos últimos anos, desde 2017, as publicações dos novos, na geração e publicação dos novos guias que o governo está utilizando para tentar aprimorar a análise ex-ante, a exposta de políticas públicas. E eu queria ouvir de você, quais são os grandes desafios que nós temos? Se políticas públicas dá para ser feita só no âmbito técnico, quais são os fatores políticos que estão envolvidos? Seja bem-vindo, professor. Obrigado, obrigado Renata, bom dia a todas e todos aqui presentes. Em primeiro lugar, queria manifestar aqui a minha satisfação de estar participando do corpo docente dessa especialização em controle de políticas públicas. Eu penso que ela representa na verdade uma tendência das instituições superiores de auditoria que gradativamente olham para as políticas públicas tentando, enfim, construir mecanismos que não se restringam apenas ao controle, mas sobretudo a melhoria contínua do ambiente institucional no qual essas políticas públicas são implementadas pelos diversos governos. Essa é uma tendência mundial, ela não é específica do Brasil, gradativamente as instituições superiores de auditoria estão fazendo esse processo. E é muito interessante a sua pergunta, Renata, porque no meu curso Análise de Políticas Públicas eu vou trabalhar dois aspectos, tanto o aspecto propriamente conceitual da análise de políticas públicas e teórico, ou seja, de quais são os temas mais candentes, digamos assim, com relação a essa questão, mas sobretudo com um objetivo específico que é desenvolver as capacidades analíticas dos alunos, ou seja, apresentar instrumentais analíticos a partir dos quais eles possam, eles possam, portanto, trabalhar esses diferentes conceitos para na prática poder utilizar essas capacidades analíticas para verificar, examinar e analisar as diferentes políticas que são implementadas pelos governos, tanto acho que na dimensão do governo federal quanto na dimensão dos estados ou até mesmo em municípios, ou seja, que instrumentos analíticos nós podemos utilizar para isso e eu acho que essa é a grande questão que eu pretendo trabalhar ao longo do curso. Bom, a sua pergunta é interessante e até conectando com a questão do professor Leonardo, as políticas públicas por que ele parece até razoavelmente um campo de estudo relativamente novo comparado, por exemplo, a outras ciências. Ele é um campo totalmente interdisciplinar, então ele vai ter contribuições tanto da ciência política, da sociologia, da antropologia, das ciências administrativas de uma forma geral e de alguma forma o que se pretende nesse campo interdisciplinar é muito mais compreendermos por que determinadas políticas elas são bem sucedidas ou mal sucedidas, por que essas políticas são implementadas de uma forma ou de outra e a partir disso tentar proporcionar todo um ambiente de mudança institucional a partir do qual nós podemos promover melhorias efetivas nessas políticas e alcançar uma questão que o professor Leonardo colocou que é a legitimidade. Ou seja, criar uma conexão entre os governos e a própria sociedade no sentido de fazer com que essas políticas públicas sejam mais eficientes, mais efetivas e sobretudo mais legítimas aos olhos da sociedade. e é nisso que a gente tem um problema nessa interseção como você coloca entre política administração pública e também entre outras ciências digamos assim a questão exatamente da governança ou seja a questão da governança ela tem governança tem sido um tema tratado muito recentemente eu acho que talvez mais especificamente no Brasil como uma espécie de solução para todos os problemas eu acho que não é bem assim porque governança ao contrário de políticas públicas é um tema que persegue a ciência política por exemplo desde seus primórdios desde a sua fundação então na verdade governança nada mais é do que pensar a forma segundo a qual o governo é exercitado ou seja como o governo realiza as suas diferentes ações e essa é uma questão que persegue por exemplo a ciência política desde a sua fundação desde a sua fundação por exemplo como é que o governo eu acho que a grande questão da governança é essa como é que o governo pode de fato governar da maneira mais legítima possível esse tema já era tratado desde Aristóteles por exemplo lá no mundo grego antigo ou mesmo em Platão por exemplo para o Platão o Platão da República para quem já tiver tido a oportunidade de ler qual que é a melhor solução de governança para ele é a gente ter o rei filósofo correto assim do ponto de vista ideal ter um rei um rei que detenha todo o conhecimento e toda a sabedoria possível seria a melhor solução mas aí vem Maquiavel por exemplo mais tarde para dizer bom os reis não são filósofos os reis de um modo geral são idiotas mas como é que a gente pode fazer com que as decisões dele sejam as mais legítimas possíveis então por exemplo o príncipe de Maquiavel nada mais é do que um tratado sobre governança ou seja como exercitar de fato o governo a palavra governança ela se torna importante ultimamente porque a partir das reformas da administração pública sobretudo nos anos 70 e 80 com a nova gestão pública se percebeu que havia que havia fatores políticos institucionais extremamente importantes que precisavam ser considerados no trabalho das políticas públicas então desde o famoso relatório do Banco Mundial de 1997 que vai trazer essa questão da governança à baila o que se percebeu é que a gente não precisa ter fórmulas universais para a questão da governança o que nós precisamos entender quais são os mecanismos necessários e essenciais do ponto de vista institucional para que o governo exerça da melhor maneira possível as suas diferentes atividades que ele implemente da melhor maneira possível as suas políticas públicas se a gente pensar que política pública nada mais é do que o governo em ação é pensar a governança nada mais é do que pensar a forma segundo a qual essa ação governamental ou seja essas políticas públicas podem ser as mais legítimas o possível a partir dos valores da própria sociedade então nós precisamos considerar as nossas tradições administrativas nós precisamos considerar a nossa a nossa questão histórica para pensar exatamente os elementos de coerência dessas políticas como estabelecer essas políticas da forma mais coerente possível como coordenar essas diferentes ações com a sociedade então por exemplo a teoria da governança vai colocar aqui um elemento super importante para que os governos reverçam bem as suas atividades é exatamente como que ele se articula e como que ele coordena suas ações com a própria sociedade então daí que várias teorias vão apontar que esses mecanismos de coordenação ocorrem junto com a sociedade por meio de formas institucionais em que a sociedade possa opinar possa ser informada a respeito dessas políticas públicas então por isso que mecanismos de transparência e contabilidade são essenciais para a governança nós precisamos pensar como que o governo coordena as suas ações com o mercado como que o governo coordena as suas ações dentro da própria burocracia estatal os vários dilemas de implementação de políticas públicas ocorrem no interior da própria burocracia então por exemplo a gente vai ver ao longo do curso em modelos bottom-up de implementação de políticas públicas os burocratas da linha de frente ou seja aqueles burocratas que se relacionam diretamente com os cidadãos por exemplo policiais professores agentes de saúde esses burocratas muitas vezes alteram objetivos de políticas porque eles vivem a realidade lá na ponta então pensar essa estrutura hierárquica da própria burocracia e como melhorar esses mecanismos é extremamente fundamental como coordenar as ações com esses burocratas muitas vezes a gente toma decisões centrais na alta burocracia a coisa é totalmente diferente lá na ponta a realidade é muito diferente lá na ponta certo muitas vezes criamos mecanismos legais super super importantes para implementar uma determinada política mas talvez acho que todo mundo aqui mais do que eu mais do que o Paulo mais do que o Leonardo já deve ter vivenciado a situação de que nós temos uma série de legislações que são letra morta e por que que elas são letra morta certo então entender essa governança entender como o governo age e como ele também deve agir é que é o foco central para a nossa reflexão então eu resumiria a reflexão da análise de políticas públicas pensando exatamente que tipo de capacidade analítica nós podemos desenvolver para melhorar a governança das políticas públicas no seu sentido mais amplo desde o processo de formulação até o processo de implementação então daí pensar as questões relacionadas ao design das políticas públicas pensar a questão relacionada à escolha das ferramentas de políticas nas suas diversas questões isso se torna essencial nesse processo percebe? então assim a escolha das ferramentas no processo de formulação é um mecanismo super importante nós podemos pensar que no design da política pública o governo ao querer agir ele quer mudar o comportamento da sociedade em diferentes questões então assim são diferentes perspectivas que no fundo quando eu desenhei esse curso procura oferecer aos alunos os mecanismos analíticos que estão presentes na literatura especializada sobre políticas públicas os mecanismos analíticos que nos permite examinar as diferentes políticas com o objetivo de melhorar a governança das políticas públicas acho que esse é o aspecto essencial quando por exemplo nós falamos em análise de impacto regulatório percebe? então assim que tipo de desenho da legislação nós podemos adotar que melhore os resultados de políticas para a sociedade e partindo sempre dessa premissa ou seja a relação com a sociedade é importante a relação com os diferentes stakeholders de políticas é importante mecanismos de transparência é importante o uso de evidências é uma questão extremamente importante e nós estamos pensando aqui exatamente como que o governo deve implementar as suas diferentes ações no âmbito da sociedade então assim mais uma vez eu queria agradecer a oportunidade a Flávia Renata que fizeram o convite e ao Flávio que está à frente do ISC eu acho que é uma oportunidade muito interessante penso que experiências assim elas devem ser as mais abertas o possível no sentido exatamente de melhorar de melhorar o ambiente institucional no qual as políticas públicas no Brasil elas são implementadas e que o TCU possa de fato abraçar essa questão acho que o TCU tem tanto poder quanto os mecanismos e as capacidades essenciais para fazer isso e penso que podemos ter uma contribuição efetiva para a melhoria institucional das políticas é isso obrigado Renata nós que agradecemos professor uma reflexão também acerca do que você disse na importância da legitimidade quando a gente fala de legitimidade perceber o cidadão como sendo aquele que vai de fato sofrer dos benefícios e dos impactos tanto positivos quanto negativos da política pública e dentro dessa questão da legitimidade uma coisa que surge é a responsabilidade que o gestor tem de prestar contas ao cidadão acerca daquilo que ele está fazendo a accountability e a sua importância e para falar um pouquinho sobre isso trazer esse gancho da accountability eu queria convidar o professor Januzi para estar falando um pouquinho para a gente o professor Januzi é doutor em demografia pela Unicamp mestre em administração pública pela FGV foi assessor técnico da secretaria de avaliação e gestão da informação do ministério do desenvolvimento social MDS é professor da escola nacional de ciência e estatística do IBGE e pesquisador em projetos de informação estatística e políticas públicas do CNPq queria convidar o professor a estar aqui conosco e justamente fazer uma reflexão sobre isso sobre a questão da accountability pública sobre os desafios que são prestar contas avaliar as políticas públicas que a gente sabe que no Brasil isso ainda é algo que a gente está em desenvolvimento e como isso é importante para o cidadão saber e ter uma noção mais clara daquilo que o governo de fato está fazendo está entregando e poder estar acompanhando aí o uso dos recursos públicos queria convidá-lo então professor Januzzi Obrigado Renata bom dia a você bom dia a todos os colegas participantes desse projeto cumprimentando a Flávia você o Flávio enfim o Clemens e agradecê-los pelo convite de estar participando desse processo e das boas-vindas aos nossos alunos que estão presentes aqui nessa aula inaugural eu já começo me desculpando porque acho que vocês não estão vendo a minha imagem eu estava com a câmera ligada e tentei desliguei né tentei ligar de novo e não estou conseguindo achei melhor não mexer porque podia né podia estar saindo da 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 conexão depois eu tento depois da minha fala eu tento voltar e com a minha câmera de volta tá bem eu também com todos os colegas eu me sinto honrado de participar desse curso né acho que é uma muito relevante essa proposta sobretudo o contexto em que a gente tem vivenciado no Brasil né não é de hoje mas particularmente é a gente está vivendo momentos críticos né da nossa trajetória civilizatória de constituição das políticas públicas eu acho que assim como os alunos eu mesmo vou aprender muito com essa interlocução com o Leonardo Seck com o Fernando Figueiras com o professor Marcos e com todos os outros professores nesse processo e naturalmente com os alunos que sendo servidores públicos sendo auditores também conhecem boa parte da realidade vivenciado pelas políticas públicas e os desafios que nós temos tido no campo da avaliação né então o curso que que me foi pautado né em um curso né com todos eles né a equipe do Instituto Servedere Correia né fez um trabalho muito interessante de de especificação né do do conteúdo programático articulado com as várias disciplinas e vejo de fato né já conhecia pela produção do Leonardo e pela produção do Fernando as questões que eles iam tratar mas vejo né agora mais do que nunca com a exposição que eles fizeram de que de fato o curso né que estou né que estou responsável por ministrar para vocês é um curso bem azeitado e articulado com as questões que os dois outros professores os três Marcos também que vai tratar mais de questões de método também é tá muito alinhado né então acho que muito positivo nesse sentido bem é a Renata e o Clemens me passaram questões né sobre esse nossa sobre avaliação de políticas públicas a Renata também adiantou né essas questões para vocês né no cartaz convite estão lá algumas das questões centrais e eu tentei então me inspirar nessas questões e trazendo algumas delas para tratar aqui para esse debate inicial promete que né essas questões vão ser tratadas com muito mais detalhe no curso é um curso né com três módulos em cada módulo a gente vai responder questões específicas mas se eu puder resumir assim o objetivo vamos assim a motivação geral do curso de avaliação de políticas públicas e a conexão deles com as outras disciplinas eu queria dizer para vocês iniciando o seguinte o curso de avaliação só só existe né o campo da avaliação só existe porque existe política pública né como bem disse o Leonardo Sec o campo da da ciência política das políticas públicas e tem em 70 anos é um pouco mais recente do que as políticas públicas no sentido mais moderno como as entendemos né como o Fernando coloca da ação né quer dizer o estado em ação alguma coisa sobretudo do século 20 nós temos então na verdade até o final do século 19 nós temos basicamente o estado contratualista né mas o estado contemporâneo é o estado do bem-estar social é o estado que vai ao longo do século 20 instituindo um conjunto importante de políticas públicas de regulação trabalhista depois de proteção contra os acidentes de trabalho contra a situação de desemprego depois começa a se diversificar esse conjunto de políticas para previdência para assistência social para educação para saúde para políticas redistributivas socioeconômicas para políticas de reparação né de situações de vulnerabilidade do passado políticas afirmatórias afirmativas de cotas até chegar nos anos 80 as políticas regulatórias e ativas no campo ambiental então nós temos aí nos países desenvolvidos a institucionalização de um conjunto de políticas públicas uma complexificação da atuação do Estado e para isso a necessidade de ferramentas para ajudar o processo de desenho de formulação de implementação e de medição de resultados e impactos das políticas públicas e dos seus custos ainda da sua efetividade então acho que é importante chamar a atenção disso de que o campo da avaliação integrado por um sentido lato por instituições desde o IBGE que produz as estatísticas públicas como também o IPEA como também as universidades como também os centros de pesquisa as organizações sociais como os órgãos de controle como os tribunais de conta como também a CGU os departamentos específicos ou coordenações de monitoramento e avaliação nos ministérios nos governos estaduais nas prefeituras tudo isso faz parte dessa comunidade epistêmica e comunidade de práticas do campo de avaliação que foi se constituindo nos países centrais e aqui no Brasil concomitantemente a estruturação das políticas públicas as políticas públicas elas foram se estruturando então ao longo do século XX à medida que o Estado democrático de direito vai se consolidando quanto mais as pessoas podem de fato expressar suas demandas suas necessidades as mulheres o trabalhador sem posse o analfabeto enfim quanto mais o povo pode se expressar mais demandas coletivas são inscritas na agenda do Estado e tendo sido inscritas na agenda do Estado demandam soluções programáticas ou de políticas no sentido mais geral e isso naturalmente exige novos recursos maior capacidade de gestão você tem profissionalização crescente do corpo técnico administrativo nos países centrais e portanto a necessidade de produção de informação via sistema estatístico via pesquisas específicas via estudos contratados e produzidos de forma também autônoma por várias instituições certo então eu queria pontuar esse aspecto importantíssimo da vinculação do campo primeiro das políticas públicas com o Estado contemporâneo com o Estado do Bem-Estar o Estado do Bem-Estar é uma construção civilizatória não há como pensar o mundo no século XX ou no século XXI com toda a sua complexidade sem a presença de um Estado que de fato organiza formas de atender demandas coletivas de mitigar problemáticas de ação coletiva e também trabalhar no sentido de criar situações de coesão social de propunhar por maior coesão por objetivos comuns em cada uma das comunidades em cada país e essa breve retrospectiva histórica acho que é importante tanto para fazer a ponte com os dois professores como também para trazer aqui para a discussão aqui no Brasil porque o campo da avaliação ele é mais recente no Brasil assim como na verdade as políticas públicas são bem mais recentes do que os países envolvidos os países envolvidos tiveram 80 100 anos para constituir o seu conjunto de políticas públicas que agora no fundo estão fazendo diferença naqueles países nessa situação da pandemia em outras situações de crise a gente vê em países que de fato tem soluções mais positivas desfechos mais solidários e resolutivos e efetivos do que em outros países e o Brasil ele teve um quarto do tempo do que esses países tiveram nesse processo de constituição de políticas públicas o Brasil efetivamente começa a implantar um conjunto amplo em termos de escopo em escala de cobertura de políticas públicas a partir da constituição de 88 na realidade até um pouco depois disso se a gente pensar num pacto progressista em termos de políticas públicas isso se inicia em 94 e se estende até por 20 anos 14, 15 e depois nós temos toda uma situação que ainda é muito recente para a gente fazer uma análise histórica mais substantiva mas o fato que eu estou querendo colocar para vocês é que se de fato o Brasil teve 20 anos de implementação de um conjunto importante de políticas públicas o campo da avaliação ele é portanto também bastante recente é nos últimos 20 anos que a gente eu diria talvez um pouco antes até como o Leonardo comentou é nos anos 80 você começa a ter de fato um conjunto importante de políticas públicas dada a complexidade da sociedade brasileira já nos anos 80 e de fato é nos anos 80 um pouquinho antes inclusive que por exemplo o IBGE diversifica o seu conjunto de estatísticas públicas que são a base para as análises ou avaliação exante as avaliações diagnósticas de políticas públicas que vão ser tratadas por outros professores que vão permitir que entender como são captadas essas demandas como são quantificadas as demandas públicas e como elas viram temas da agenda prioritária de governo então nos anos 70 você 70 80 você tem então forte florescimento das estatísticas públicas o fortalecimento dos estudos e políticas públicas no IPEA nos órgãos de Estado também nas universidades e nos anos a partir dos anos 2000 você tem então na verdade é um pouco anterior nos anos 90 você tem então o campo da avaliação se fortificando não só transcendendo as universidades passando a ser também tendo contribuições de organizações sociais de empresas privadas e também dos ministérios governos estaduais e prefeituras então elas passam de fato a demandar seja avaliações diagnósticas para ter estimativa de demandas a serem atendidas pelas políticas pelos programas de caracterização de públicos alvos das políticas como também avaliações de resultado e impacto dessas intervenções seguindo em boa medida a experiência dos países centrais os países centrais começaram a fortificar fortalecer o campo da avaliação por essa via de medir resultados e impactos nos anos 50 e 60 que é o momento de forte estruturação das políticas públicas nos países desenvolvidos hoje desenvolvidos do pós-guerra você tem então a Europa dizimada e a necessidade de fato de políticas universais em saúde educação assistência enfim em todos os outros campos isso esse investimento em políticas sociais passa a ser necessário então a você ter tanto as estatísticas e avaliações exante como também avaliações de resultado e impacto nos anos 50 e 60 e até que se chega nesses países a constatação de que muito do que se planeja muito do que se coloca em operação acaba não entregando aquilo que os técnicos imaginavam ou que a sociedade espera então nos anos 60 e 70 há uma frustração generalizada com relação às políticas públicas e com as próprias avaliações certo e há uma mudança de perspectiva de avaliações de resultado e impacto para avaliações de implementação então o final dos anos 60 e isso a gente vai ver no curso alguns textos clássicos aí e que mostram que realmente para as políticas públicas entregarem o que elas se propuseram a gente precisa ter um cuidado especial com os desafios da implementação como disse Fernando a gente lá na ponta a realidade é muito mais complexa do que pode ser antecipada nos escritórios de Brasília de São Paulo do Rio de Janeiro e assim por diante ou de qualquer outra capital a gente precisa sim do conhecimento do gestor na ponta das suas adaptações a gente precisa portanto ter mecanismos em que a gente possa diagnosticar os problemas os gargalos de implementação ou até mesmo de avaliar a conformidade da avaliação para que aí sim a gente possa fazer avaliações de resultado e de impacto daquilo que se sabe que já está em condições de minimamente entregar aquilo que foi proposto então eu estou chamando a atenção disso porque as avaliações de implementação elas surgem nos países envolvidos com uma defasagem de 10, 15 anos com relação às avaliações de resultado e impacto e no Brasil não é diferente os estudos de implementação e as práticas de vários ministérios encomendando avaliações de implementação são do final dos anos 2000 certo ou seja se as avaliações de resultado e impacto começam nos anos 90 no Brasil é só no final dos anos 2000 que a gente tem de fato um foco centrado e um reconhecimento na importância dos mecanismos de avaliação de processos e de estratégias de monitoramento para o qual inclusive o Tribunal de Contas da União foi muito importante nesse processo ao alertar e diagnosticar não só problemas de implementação dos programas assim como também a CGU como também alertar os ministérios da necessidade de dispor de estratégias de monitoramento mais regulares do que aquilo que por exemplo o Ministério do Planejamento preconizava e preconiza como avaliação das ações do plano cleroanual certamente importante mas certamente insuficientes em nível de cada um dos ministérios ou do conjunto tão extenso de políticas que nós temos no Brasil bem o nosso curso ele vai abordar isso essa historicidade do processo de avaliação de políticas públicas vinculando as ênfases e mostrando os vários instrumentos que existem para os três grandes tipos de avaliação que vão sendo tratadas no curso vamos começar com a avaliação de implementação certo para entender a complexidade sistêmica das nossas políticas públicas complexidade sistêmica que se revela pelo volume de recursos implementados certamente insuficiente para demanda mas enfim existe um volume significativo do Brasil em relação a outros países o Brasil de fato foi tem sido até então enfim uma referência internacional e implementação de políticas públicas em contextos democráticos nós temos uma carga fiscal de 33% insuficiente para aquilo que se aponta de uma carga fiscal da ordem de 42% para ter um conjunto de políticas públicas abrangentes que fazem diferença em situações de normalidade sobretudo em pandemia vamos mostrar a importância da avaliação da implementação e das estratégias de monitoramento para fazer com que as políticas consigam entregar uma forma dos seus programas das suas ações aquilo que os gestores desenharem e aquilo que a sociedade de fato tem expectativa de receber nesse sentido vamos ter como um marco de referência importante um modelo com a implementação no centro da avaliação vocês vão ver com o Leonardo o ciclo de políticas públicas certamente muito importante tanto como uma referência para os fundamentos de políticas públicas como para o modelo de análise de políticas públicas mas para a avaliação de políticas públicas no caso brasileiro está num processo ainda intermediário de institucionalização de suas políticas a implementação tem que estar no centro então é isso que nós vamos estar tratando no curso e depois vamos estar vendo no segundo módulo do curso a avaliação de resultados o tipo de avaliação exposta e vendo os vários primeiramente os vários critérios de avaliação de políticas públicas eu acho que nós temos hoje como eu comentava nós avançamos muito nas políticas públicas conseguimos ter vários resultados importantes mas o custo de ter feito a ampliação das políticas públicas num espaço de tempo muito curto 20 anos num conjunto tão diverso de políticas foi a perda de eficiência em muitos processos de qualidade de produtos e de uma série de outras questões que são potencializadas pelo contexto federativo brasileiro Brasil não um estado unitário Brasil precisa operar as políticas públicas com seis ou oito mãos as três instâncias do poder público união estados municípios mas também muitas vezes organizações sociais ou iniciativa privada também ajuda a implementar as nossas políticas públicas estamos portanto diante do dilema em que as avaliações de resultados elas tem que não só reconhecer a importância de que os resultados fazem sentido no momento em que a gente tem de alguma forma assegurado uma boa implementação dos programas e também as avaliações de resultados elas precisam considerar diferentes perspectivas de análise de mensuração de resultados das políticas segundo vários critérios vamos tomar como referência o critério da os critérios da OCDE considerando que políticas públicas tem que ser avaliado do ponto de vista da sua relevância e da sua legitimidade constitucional da eficácia com que entrega produto da efetividade dos seus efeitos da sustentabilidade que ela gera a partir dessa intervenção e naturalmente da eficiência mas eu acho que o grande desafio inclusive da avaliação de políticas públicas e dos tribunais é não perder de vista que para muito além da eficiência existem outros quatro critérios e eu queria insistir da relevância que são elementos absolutamente fundamentais de considerar numa avaliação tanto de resultados quanto avaliação de impactos que é a última parte do nosso curso onde vamos ver então alguns modelos mais específicos de avaliação experimental quase experimental que depois vão poder de alguma forma também ser entregados por vocês no cotidiano prático enfim acho que era isso que eu queria trazer já estou me estendendo bastante aqui mas acho que dei um pouco uma visão de como essa disciplina se integra às outras duas que foram expostas e como essa disciplina é relevante para atuação de vocês seja do Tribunal de Contas da União seja do Tribunal de Contas dos Estados no acompanhamento e na contribuição que todos nós servidores públicos podemos fazer e que portanto que acreditamos no Estado e nas políticas públicas para que elas de fato entreguem né aquilo que nós enquanto sociedade queremos obrigado então Renata pelo tempo e e por vocês e pela atenção de vocês Obrigada professor Janose queria destacar aí da sua fala né a questão dos vários tipos de avaliação que existem e dos vários momentos em que a gente pode estar avaliando políticas públicas né a avaliação exante que é feita para subsidiar o próprio desenho das políticas públicas a avaliação e o monitoramento que é feito enquanto a política pública está em execução e a avaliação exposta que é aquela que é feita ao final né onde a gente vai estar avaliando os resultados está avaliando aí os impactos alguns dos pontos que você trouxe que chamou atenção a questão do aspecto que as políticas públicas elas ao serem implementadas elas envolvem aspectos federativos né que trazem uma série de questões que as políticas elas não se limitam né a um órgão só elas na verdade em sua grande maioria as políticas são complexas elas envolvem múltiplos setores envolvem múltiplos entes federativos né e isso traz uma complexidade tanto para o processo de formulação da política pública para a gente estar trazendo legitimidade para elas quanto para a questão da avaliação de políticas públicas e tem todo um aspecto de coordenação envolvido em cima disso eu queria convidar né o professor Marcos Mortoni para estar versando um pouquinho sobre isso sobre os principais problemas que o PCU identifica na questão das políticas públicas seja na formulação seja na implementação avaliação de políticas públicas né como que o tribunal quer contribuir para isso para quem não conhece Marcos Mortoni ele é mestre em administração na linha de gestão de políticas públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte especialista em orçamento público e ele é auditor do Tribunal de Contas da União desde 2006 seja bem-vindo Marcos e gostaríamos aí que você fechasse essa mesa de debate com uma reflexão né acerca de tudo que foi falado até aqui como que o TCU tem percebido esses problemas e como nós podemos estar contribuindo aí para mantiver os problemas identificados obrigado Renata para mim assim obrigado também ao UISC né a pessoa da Flávia o Fábio o Júnior também e para mim é uma uma alegria digamos estar participando dessa especialização e ao mesmo tempo uma assim uma responsabilidade imensa né assim vários vários alunos são são colegas meus de trabalho né inclusive alguns a gente até já trabalhou junto e mas também como como vários colegas colocaram os professores também assim eu enxergo nesse nessa especialização nessa edição em específico dessa especialização uma oportunidade muito grande né assim nós o TCU vem num processo de aprendizado de transformação no seu entendimento em como abordar a atuação do do governo né dos governos e esse processo vem trazendo vários despertamentos ao longo dos anos e eu acho que agora a gente tem oportunidade de dar novos passos nesse nesse processo né eu assim queria no meu caso aqui eu queria compartilhar uma apresentaçãozinha para dar um norte aqui para a minha fala não sei se está aparecendo já para vocês está aparecendo Renata já sim está aparecendo então vamos lá como para falar um pouco da questão do da traje os principais é principais problemas identificados pelo TCU né então eu vou falar um pouquinho assim da da trajetória do tribunal no no tema para a gente rapidamente chegar nesse ponto né então assim a questão do da abordagem do TCU nessa área de política se a gente for pegar ela começou lá atrás e aqui não são todos os marcos viu colegas mas são os principais assim que a gente pode identificar com a criação da secretaria de avaliação de programas de governo a CEPROG né que foi criada em 2000 no âmbito do tribunal mais para frente em 2007 a gente conversa por volta de 2007 nós vemos aí o a governança entrando digamos começando a aparecer como objeto de controle né mas é um esse trabalho em 2007 começou ali as rodadas dos trabalhos de análise de governança de TI né um trabalho feito pela então SEFT e vem e houve vários depois né em 2013 a gente tem aí um grande marco que foi comentado até pelo Fábio no início né que foi a mudança na especialização das secretarias do tribunal as secretarias de controle externo passando a ter uma abordagem ou temática ou de processo mas de modo que todas tinham aí um nicho de negócio mais claro e nesse momento também que a governança ganhou prioridade na agenda do controle né porque nós também fazemos uma política né e nós também temos agenda no caso os órgãos de controle especial tribunal de contas e de lá pra cá várias coisas vieram ocorrendo e mais recentemente acho que dá pra gente falar a partir de 2017 quando o tribunal passou a publicar anualmente os relatórios de políticas e programas de governo né e desde então vem fazendo isso anualmente né pra falar mais assim mais detidamente aí um pouquinho desses marcos né então assim na a criação da CEPROG né o foco ali ainda não eram políticas a gente nem tinha essa como instituição essa clareza o foco realmente eram os programas né e uma busca de um olhar finalístico né assim a perspectiva bem operacional bem da implementação se aquilo que foi previsto tá acontecendo na ponta né um foco bem de funcionalidade da implementação a CEPROG ela existiu até 2012 né e um levantamento até de um colega nosso um auditor viu que durante esse período a CEPROG fez muitos trabalhos especificamente 74 trabalhos de fiscalização vários na área de saúde assistência social mas majoritariamente com esse foco de olhar os programas ali uma perspectiva processual e de se os resultados se o que estava sendo pretendido pelos programas estava sendo executado realmente né e aí com a mais pra frente ali quando eu comentei da governança entrando na na arena dos objetos de controle ali a partir de 2007 2006 2007 o que a gente percebe é o tribunal começando a subir o seu a sua mira digamos né passando do nível operacional né pra um nível mais estratégico da atuação do estado né apesar de assim ter um foco mais organizacional se a gente pegar aqui essa figura que é bem conhecida de todos né das relações entre governança e gestão a gente percebe que a governança ela ela diz respeito majoritariamente a uma abordagem da condução estratégica digamos do estado né e do caso das políticas que o estado formula e opera então assim isso é um aspecto interessante da evolução da atuação do tribunal assim olhávamos majoritariamente ainda olhamos muito mas olhávamos majoritariamente o aspecto operacional realmente aquela coisa da conformidade né o cara crachá como muita gente conhece e passamos a subir a nossa alça de mira né pra mirar em questões mais estruturantes no nível estratégico né e aí quando veio a especialização né o nas secretarias do tribunal né e a governança ganhando força na agenda do controle né então todas as nossas secretarias então passaram a ter um foco temático seja finalístico seja numa perspectiva processual então isso foi levando as unidades os auditores a conhecerem mais digamos dos business de cada digamos área de atuação do governo né se antes éramos muito tínhamos competência e habilidades na questão das análises de contratos de licitações de convênios né isso foi digamos sendo a isso foi sendo acrescentado um conhecimento da da atuação do governo numa perspectiva mais temática né então na saúde na educação na assistência social na agricultura e assim vai né e foi a partir também desse momento aqui que o tribunal começou a publicação de seus guias de governança né primeiramente o guia organizacional da perspectiva organizacional né depois ali o guia de políticas né governança de políticas posteriormente governança de centro de governo e assim vai é a partir daqui a gente já começa a perceber um despertamento do tribunal poxa essa coisa da política é um negócio importante a gente tem que olhar isso com mais atenção né porque o olhar sobre a sobre a o olhar da ótica da governança nos levou a essa digamos esse clareamento essa percepção né e mais recentemente assim a gente pensando então acho que a governança nos levou para olhar para as políticas públicas né e aí a gente tem o trabalho do rap né que é decorrente de um comando da LDO de passagem né e um e mais sendo um foco até então né sem nenhum juízo de valor mas apenas só registrando até então um foco em aspectos de estratégia de planejamento né e de e de implementação o tribunal tem uma página que congrega aí todos os relatórios desde 2017 né e eu para falar um pouquinho mais dos principais achados né do rap no caso que fala de programas e políticas né então o rap de 2017 a gente teve aí no agregado esse conjunto de achados né ausência de plano de longo prazo falta de uniformidade nos planos setoriais se nós formos ver são achados que dizem respeito a uma atuação estratégica numa perspectiva organizacional né bem organizacional já em 2018 são esses achados aqui que tem essa falta de coordenação interfederativa falhas de coordenação e integração multissetorial em geral o que se percebe é que os tipos de achado eles são parecidos tanto é que o próprio relatório de 2018 ele fala em falhas recorrentes ou seja são coisas que a gente já viu e está tornando a tornou a ver no caso nessa avaliação que foi feita em 2018 né e o rap do ano passado ele já trouxe uma uma estrutura um pouco mais agregada uma perspectiva um pouco mais agregada é do percentual de falhas que foram observadas nos programas e políticas que foram considerados nesse relatório então fala muito de falhas de institucionalização ou na regulamentação né falhas de monitoramento e avaliação planejamento coordenação gestão de riscos accountability é o que que a gente pode é extrair desse desses conjunto de achados desses três relatórios né essa abordagem de aspectos de estratégia planejamento e implementação é um mix assim de um olhar organizacional e tecnocrático assim de olha as ferramentas da organização os processos de trabalho né isso é isso é uma abordagem que o nosso corpo técnico no tribunal já está bem bem consciente digamos dessas dessas questões mas a gente vê também novas coisas surgindo nesses últimos relatórios e eu queria apontar três aqui um que já foi um pouco falado pelos outros professores né a questão interfederativa a questão da nas falhas da institucionalização e na regulamentação e falhas de accountability né vou falar mais um pouquinho delas no próximo slide as falhas de institucionalização e regulamentação isso é uma coisa interessante de ver como isso está começando a aparecer nos trabalhos do TCU em especial a gente percebendo que não temos dificuldade somente de implementação né como colocado pelo professor Filgueiras assim bem colocado assim a realidade na ponta ela simplesmente se impõe né e a gente os formuladores podem ter pensado como como for na verdade na hora que a coisa é executada a realidade simplesmente se impõe então a gente começa a perceber temos alguns trabalhos falando disso eu destaco um trabalho que foi feito em 2017 2018 na política nacional de desenvolvimento urbano conduzido pela então SESEC Mato Grosso um trabalho assim que eu considero paradigmático nessa questão de avaliação de políticas talvez até pouco conhecido dentro do TCU mas interessante que ele traz achados bem contundentes a respeito não tanto da implementação mas de questões relacionadas à formulação ao momento de formulação então por exemplo que a União não sabe não tem claro qual é o problema que ela quer resolver na atuação dessa política nacional de desenvolvimento urbano ela não tem certeza se os seus mecanismos de implementação nessa política são a melhor forma para quem tiver interesse o acórdão que julgou esse trabalho é o acórdão 2539 2018 eu recomendo realmente a leitura desse trabalho conduzindo por um colega muito competente nosso que é o Carlos Ferraz então assim a gente começa a perceber o tribunal despertando para outros aspectos que não somente de implementação isso é um aspecto interessante que até então nós não olhávamos para essa para nada fora digamos muito fora da implementação das políticas públicas as dificuldades intergovernamentais a gente viu ali na questão das falhas interfederativas e isso é um aspecto acho que a gente ainda tem um bocado para crescer para aprender nessa área porque assim no Brasil nós somos uma federação o mundo das políticas públicas ele é federativo e é intergovernamental isso é um dado da realidade simplesmente a gente tem que entender que ele existe ele está na sala e a gente não pode ignorá-lo e os estados e municípios eles são entes políticos assim eles têm autonomia decorrente diretamente da constituição então hierarquicamente falando em termos de legitimidade como foi comentado pelos todos os demais professores estados união estados e municípios estão no mesmo digamos na mesma posição na mesma estatura institucional e aí o que acontece se a gente não considera isso na nossa análise ela já fica comprometida na largada porque a gente vai estar produzindo uma análise que não considerou uma parte considerável e relevante da realidade então além disso na questão das dificuldades intergovernamentais o que pelo menos eu falo aqui como observador não falo em nome do TCU de jeito nenhum apenas o observador que observa de dentro que tem o privilégio de observar de dentro o que a gente vê muito nas políticas brasileiras é uma perspectiva top down de implementação e aí todos os problemas que a gente percebe na burocracia no nível da rua do policial do enfermeiro do médico do guarda da assistente social que ele realmente está lidando com ele é a política pública real que o cidadão percebe e nós do controle agora já internalizando aqui nós do controle também assumindo essa perspectiva mas poxa será que num mundo federativo em que estados e municípios são entes com autonomia eles têm autonomia e mais ainda num país continental como o nosso com N diferenças de toda a ordem social econômica de toda a ordem será que esse modelo esse mindset de implementação top down ele realmente nos ajuda quer dizer como é que a gente captura digamos as realidades de tantas localidades de tantas problemáticas diferentes sobre o mesmo pacote de política nacional de alguma coisa e o que a gente vê termina vendo na prática que a realidade ela é muito mais complexa do que a nossa capacidade de perceber e de conceber isso eu acho que isso é um aspecto interessante porque pode nos levar a avaliar a refletir sobre a forma que a gente formula políticas porque formular numa perspectiva piramidal e hierárquica que a gente aqui já querendo puxar um pouco a sardinha para o lado da disciplina que eu vou trazer quer dizer assim a gente olhar de repente a perspectiva federativa numa num desenho piramidal e hierárquico a gente pode talvez na prática encontrar muita dificuldade na implementação dessa política então assim dificuldades intergovernamentais são aspectos que a gente começou a perceber isso já apareceu no RAP lá de 2018 e a gente vai ver que essa questão de falhas de institucionalização e regulamentação e de dificuldades intergovernamentais elas tem correlação porque se eu tenho uma política que na hora de formular não considerou por exemplo a autonomia de estados e municípios como os governos estaduais e municipais enxergam as suas realidades locais se eu faço a política não levando isso em consideração é muito provável que eu vou ter dificuldade e particularmente o que me parece é que isso ainda é um desafio de aprendizado para o nosso corpo técnico no caso de auditores do Tribunal de Contas da União dos Tribunais de Contas dos Estados da CGU das controladorias para a gente desenvolver uma capacidade analítica que considere isso como realidade que faz parte e para complementar uma outra questão eu acho que é a coisa da Accountability Accountability já aparece mas assim Accountability é uma dessas palavras como governança também muito falada mas se a gente pedir para alguém olha me define a Accountability é mais ou menos isso tem a ver com responsabilização tem a ver com prestação de contas então eu acho que a gente também dá um salto de compreensão do que realmente envolve abarca essa palavra Accountability a sua multidimensionalidade isso é uma coisa interessante da gente avaliar você pega a palavra Accountability ela existe na língua inglesa pelo menos desde 1750 e a gente não tem uma palavra que consiga expressar o conjunto de significados que Accountability tem lá para os povos anglo-saxões e isso é uma coisa interessante da gente refletir pegando também uma palavra lá do professor Fernando Filgueiras comentando da gente entender a nossa cultura ou seja por que será que nós não temos uma palavra que consiga abarcar todas essas questões de responsabilização de prestação de contas porque assim a língua ela vai a língua ela expressa sentimentos preocupações que aquele povo quer passar se a gente não tem até hoje não teve e ainda hoje tem dificuldade com isso isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa também levar em consideração para avaliar as políticas públicas e a gente vai ver que a Accountability tinha uma relação muito intrínseca com a governança e aí passando um pouquinho mais para frente diante desse quadro de coisas que o tribunal tem identificado nas políticas públicas majoritariamente questões de alinhamento estratégico questões do alinhamento organizacional e problemas de mecanismos de monitoramento de avaliação entrando nas questões de formulação começando a falar de problemas intergovernamentais as dificuldades intergovernamentais entender porque de repente falar intergovernamental tem um caráter agregado de significado e falar multinível falar subnacional tem outra ideia implícita nesses termos quando a gente lida com essas questões então como diante desse digamos estado de coisas que a gente tem agora como a gente pode agregar mais valor para os trabalhos das instituições de controle eu falaria em dois aspectos um é ter clareza dos problemas estruturantes do estado e da administração e o outro é atualizar o foco a gente dá uma acertada no nosso foco de controle o que a gente deve fazer de forma permanente na questão de ter clareza dos desafios dos problemas estruturantes do estado e da administração primeiro que é um desafio imenso porque o estado é muito grande a gente tem estado para onde a gente se virar qualquer área da nossa vida da vida social tem o estado ali regulando provendo fazendo digamos ali aquela operação social então isso torna um desafio para nós entender quais são de fato os problemas estruturantes do estado e da administração porque isso no fim das contas é fazer a pergunta a gente quer um estado para que quais resultados a nós e nós não os órgãos de controle obviamente mas a sociedade no caso requer e passa mandato para os estados resolverem então como é que a gente faz para buscar essa clareza dos problemas de quais são os problemas estruturantes do estado e da administração aqui no caso são os meus palpites propriamente que eu chamo de um despertamento que seria a nossa próxima milha e o nosso novo o nosso horizonte e eu falaria dessas coisinhas poucas que estão nesses itens aqui uma é atentar para a dinâmica das relações das partes interessadas e de outra coisa que eu chamo de partes implicadas dentro e fora do estado quando nós nós falamos de partes interessadas normalmente a gente está olhando numa perspectiva mais de beneficiários e de grupos que estão interessados que aquela política que aquela ação do estado se concretize mas existe um outro universo de pessoas que não é pequeno na verdade é bem maior que são as partes implicadas aquelas que vão ser oneradas que vão ser sobrecarregadas pela digamos eventual implementação daquela nova atuação nova ação do governo e como essas partes implicadas estão dentro do debate então a gente atentar para isso como auditores de políticas públicas são aspectos interessantes para nós começarmos a entender as questões implícitas que acontecem no processo das políticas não desprezar realidades incontornáveis por exemplo a maximização da utilidade que é um conceito da economia os professores colocaram que a área de conhecimento de políticas públicas é uma área multidisciplinar falado ali que a gente bebe da administração da ciência política da sociologia eu acrescentaria da economia da economia e porque todos nós somos agentes econômicos os cidadãos os servidores os políticos e todos nós temos os nossos incentivos para atuarmos de uma determinada direção então a partir de não desprezar algumas realidades é consolidar entendimentos sobre governança e accountability governança para o que afinal de contas governança muitas vezes a gente fica com receio de ser uma palavra que muito se fala e pouco abordado de ser uma coisa um tanto etérea a gente aqui puxando a sardinha para a disciplina a gente vai ver que a governança ela é uma coisa que surgiu para resolver um problema um problema que muitos já conhecem que é o problema do conflito de agência e que essa abordagem esse problema de agência ele existe dentro da administração como em qualquer organização e na hora que a gente começar a entender isso de uma maneira mais sedimentada melhor mais clara na relação dos agentes então acredito que a gente pode perceber essa problemática das políticas públicas de uma maneira mais analítica e produzir contribuições que possam chegar nas causas estruturais das dificuldades das políticas públicas então assim desse curso todo dessa pós-graduação toda se os alunos se nós sairmos desse curso com esses itens aqui particularmente falando bem assimilados eu já vou me dar por satisfeito porque são questões estruturantes são raízes que eu entendo que a gente precisa ter para fazer uma observação num analítico mais mais assim estruturante da problemática das políticas públicas e na questão de atualizar o foco bem até como decorrência disso Marcos só um cuidadinho com o tempo estou terminando aqui focar a relação principal agente em toda a cadeia em toda a cadeia de relações e a governança que se sobrepõe essa cadeia a governança ela começa lá no cidadão e vai bater em nós como servidores então toda essa cadeia de governança de principal agente eu acho que são aspectos que a gente deve levar em consideração e focar a avaliação e formulação nas políticas entender que os problemas não são só de implementação às vezes a implementação só está sendo sintoma de coisas que não foram concebidas na formulação das políticas e para terminar o que a gente pode transformar no caso eu vou apresentar aqui de repente uma visão bem esperançosa bem altaneira bem arrojada mas honestamente é isso que eu acredito um foco nas relações principal agente com atenção para seus fatores estruturantes eu acho que tem potencial para enfraquecer o presidencialismo de coalizão que é um é um é um empecilho para o aprimoramento da governança dentro da administração né é a você precisa de alinhamento é das partes alinhamento das unidades dentro do das organizações até interorganizacional e os mecanismos do presidencialismo de coalizão levam as organizações a serem várias ilhas né isoladas que não se comunicam e não se não se prestam contas digamos umas às outras né então esse foco eu acredito que tem um potencial de enfraquecer o presidencialismo de coalizão ele pode também a nossa atuação ela pode ter um um potencial de inviabilizar a aprovação e continuidade de políticas ruins que não se não se justificam se a gente for buscar as evidências né e nós assim é injustificável como políticas que não tem análise custo-benefício não tem clareza de qual o problema vai resolver não tem objetivo como elas se perpetuem elas continuam como é que essas políticas continuam né então nós na medida de em que desenvolvamos aí um uma caixa de ferramentas mais analítica mais apurada em relação a essas realidades eu acho que a gente pode ser um mecanismo de brecar políticas ruins né e diminuir a captura do Estado para o Estado servir para o cidadão né para o servir para aquele que paga o imposto e a razão de existência e sustentabilidade do Estado é isso gente eu peço desculpas por ter passado do tempo passei muito na verdade e devolvo a palavra para para a Renata agora não sei se já saiu a tela da apresentação saiu muito obrigada Marcos né é bastante interessante a visão que você traz que é a visão né da da preocupação com a legitimidade com o cidadão com a articulação com a integração entre os vários setores aí no âmbito das políticas públicas é antes da gente voltar a palavra para a Flávia nós percebemos que chegaram duas questões duas perguntas né a primeira eu vou endereçar para o Filgueiras que ele trata justamente da parte de análise de impacto regulatório então a pergunta quem fez foi a nossa colega Arlene que ela pergunta o seguinte Flávia você está mudo Renata desculpa antes da gente abrir para as perguntas eu queria só registrar mais uma vez a apresentação dos nossos ilustres convidados dos nossos ilustres alunos o ministro do TCU André Luiz de Carvalho e o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Tocantins o Severiano Costa Andrade e também abrir para que eles possam comentar alguma coisa antes da gente abrir as perguntas dos alunos só para a gente seguir tudo bem ministro André Luiz Olá bom dia a todos uma saudação especial ao conselheiro aí presente eu só tenho a agradecer ao Instituto Seseleiro Correia a oportunidade de participar do curso fiquei muito feliz com a palavra de todos os professores e agradeço imensamente a presença e a oportunidade de poder participar com vocês aqui espero poder aprender bastante com todos fiquei muito empolgado com as palavras iniciais e é isso uma palavra bem rápida mas com a digamos assim com um grande um grande fator de motivação parabéns aos professores parabéns ao Instituto agradeço pela oportunidade de participar do evento grande abraço a todos obrigado hein Flávio obrigado ministro conselheiro Severiano só gostaria de comentar alguma coisa agradecer ao Instituto ao TCU a oportunidade esse tema é muito importante todos nós precisamos nos aprofundar as temáticas que envolvem a política pública no Brasil afinal de contas principalmente nós que somos órgão de controle que fazemos parte do órgão de controle precisamos nos aprofundar tecnicamente e nos aproximarmos mais da academia para com isso termos uma excelência nos nossos trabalhos eu quero aqui também abraçar o meu ilustre amigo o ministro André dizer que eu fico muito feliz de estar em contato com a sua presença André e todos vocês professores e colegas que estão aqui presentes muito obrigado muito obrigado mesmo muito obrigado conselheiro Renata vamos abrir aí as perguntas dos nossos alunos obrigado ministro obrigado conselheiro trazendo então a pergunta que chegou aí da nossa colega Arlene ela pede para comentar o que a gente espera do avanço das políticas públicas a partir da edição do decreto 10.411 de 2020 que ele regula análise de impacto regulatório no que se refere a atos normativos de interesse geral de agentes econômicos ou usuários de serviço público e como que a análise de impacto pode ser aplicada a todas as políticas públicas então passo para ti Fernando bom esse é um tema importante porque na verdade o decreto 10.411 ele vem regulamentar a questão da prática da análise de impacto regulatório não só mas sobretudo dentro do processo de formulação das políticas na prática o que que nós temos em geral nós temos um processo em que as políticas públicas no caso brasileiro em específico são formuladas muito mais numa base de intuição ou experiência acumulada do que propriamente em evidências claro que a questão do uso de evidências propriamente dito no processo de formulação ele não é ele não é uma orientação propriamente científica ou uma direção científica do processo das políticas públicas claro que essas evidências elas vão ser deliberadas as soluções vão ser construídas envolvendo os diferentes atores e todos eles atores interessados que buscam evidentemente ganhos com relação a uma política com relação a definição de uma lei a análise de impacto regulatório ela procura muito mais oferecer para os tomadores de decisão as diferentes opções que eles podem tomar em relação àquele problema que uma determinada legislação ela procura enfrentar se nós partimos da premissa que a legislação ela é uma enfim um instrumento importante onde são definidas as ferramentas que serão utilizadas pelo governo para colocar em ação uma determinada política então é muito importante que seja avaliado por meio daquilo que se convencionou chamada análise de impacto regulatório quais são os custos e benefícios para quais atores quem são incluídos quem são excluídos a partir daquela legislação porque a legislação nada mais faz do que definir as competências de cada uma das organizações que vão implementar determinada política ela define quem são os beneficiários quem é o público alvo daquela política e tudo isso obviamente é passível de debate a análise de impacto regulatório ela não quer ser necessariamente uma direção científica da política pública acho que esse é um aspecto muito importante mas ela quer ajudar o tomador de decisão a tomar a melhor decisão possível com base na análise de diferentes fatores a gente pode utilizar diferentes metodologias na análise de impacto regulatório desde uma análise de custo-benefício por exemplo de uma determinada decisão quanto uma análise multicritério a respeito das decisões que vão ser tomadas a partir daquela lei então assim mas o aspecto essencial aqui é podermos criar a antecipação de custos e benefícios de efeitos não intencionais de uma determinada legislação ou seja é muito comum que a gente queira resolver um problema e para isso enfim os tomadores de decisão criam uma determinada lei mas essa lei traz efeitos não intencionados ela acaba criando toda uma outra ordem de problemas que não eram os problemas originais que ela pretendia enfrentar ela tem efeitos em outras políticas públicas então por exemplo acho que assim muito recentemente se discutiu isso a questão do minha casa minha vida quais são é uma política super interessante procura resolver um problema de fato real no Brasil que é a questão do teste habitacional entretanto ela cria uma série de outros efeitos não intencionais que não foram antecipados o que a análise do impacto regulatório procura antecipar o decisor é exatamente quais são as melhores opções que ele pode tomar em relação àquele problema que a lei pretende enfrentar ela é uma prática que foi regulamentada recentemente vai exigir dos diferentes ministérios a construção de uma capacidade analítica que permita a eles poderem realizar essa análise de impacto regulatório de forma mais enfim costumeira o possível dentro da formulação de suas políticas quanto também ao próprio congresso nacional e isso incluindo as duas casas do congresso nacional tanto o senado quanto a câmara dos deputados que vai exigir da sua consultoria interna também realizar essas análises de maneira a oferecer aos atores políticos quais são as melhores decisões possíveis a respeito de uma política com base naquela legislação que está sendo discutida então nós vamos ver tanto de um lado o aspecto conceitual da análise de impacto regulatório como que ela é realizada como que ela é apresentada aos tomadores de decisão então o aspecto da comunicação da análise de impacto regulatório é super importante como nós vamos ver também quais são as boas práticas que diferentes países têm feito enfim têm utilizado para tornar a análise de impacto regulatório efetiva real dentro do processo de formulação de suas políticas e para isso a gente vai tomar os parâmetros que a própria OCDE define para a aí olha só que interessante como é que a gente começa a colocar adjetivos na palavra governança de como ocorre a governança da análise de impacto regulatório dentro de diversas experiências mundo afora e o que que a OCDE a partir de uma série de estudos que eles fizeram considera que são as práticas mais importantes para que a análise de impacto regulatório seja efetiva tanto nos países do capitalismo central quanto nos países em desenvolvimento como é o nosso caso aqui no Brasil Muito obrigada professor nós temos mais uma pergunta e essa eu vou pedir para o doutor Leonardo para responder para a gente que tem a ver com como superar os desafios na parte de avaliação de política pública você fez um estudo para a gente em relação como é que está a situação da avaliação de políticas públicas no Brasil então como superar os desafios de desenvolvimento de médicas e indicadores eficazes num país em que a administração pública toma conhecimento do mundo mediante milhares de bases de dados cadastros termos que não se integram não se comunicam Muito bom Renata realmente é um grande desafio para o Brasil acho que o próprio Januzi falou do papel do IBGE mas de todas as áreas setoriais de política pública na estruturação de bancos de dados eu penso no DataSus na área de educação na área de segurança na área de presídios temos exemplos de falta de integração de dados com relação por exemplo a questão prisional de dados e quem ingressou e quem é igresso no sistema prisional de um estado para o outro então falta realmente essa integração de dados mas eu acho que esse é o primeiro ponto eu acho que é um ponto mais técnico vamos dizer assim a segunda questão é a questão mais política que envolve a vontade do gestor o apetite de fazer com que a sua tomada de decisão ela seja menos pautada em vamos dizer assim ideologia ou em preferências ou em imitação como o próprio Marcos Mortoni falou a questão de imitação ou às vezes de visualização de outras experiências mas ir para um paradigma mais pragmático do ponto de vista de fazer política pública com base em evidência acho que é uma das grandes conclusões que o pessoal que traz a área de avaliação de política pública não é tanto a questão técnica da estruturação assim por diante dos dados enfim dos critérios mas a questão da utilidade pós avaliação que essa informação ela realmente ela seja útil e que os nossos tantos legisladores utilizem isso mas também o poder executivo utilize de maneira proativa buscar que essa informação realmente seja orientadora do processo decisório seja para a formulação de novas políticas públicas ou reestruturação daquelas que já estão sendo implementadas então passa muito pela vontade política de fazer política pública com base em evidência Obrigada professor passo a palavra agora para a Flávia para fazer a parte de encerramento Bom gente então encerramos essa aula inagural queria agradecer a todos os professores pelo excelente debate a Renata pela moderação e queria pedir aos alunos que ficassem mais um pouquinho com a gente para que a gente possa dar alguns recados finais bem rapidamente muito obrigada a todos e que tenhamos um excelente curso eu acho Obrigado.